Vamos começar então. Tá bom? Aí. Então olha pra crama aqui. Tô melhorando bastante, né? Tá melhorando bem. Desde o dia que eu troquei aquela vez não saia nada, né? Não, o senhor tá jóia. E você achou que tava bom e agora? Agora tá ótimo. O final é que tá melhorando, né? É, porque tudo é treinado, né, pai? Você sabe que não existe... A criança, ela começa a fazer as coisas... A criança tem que aprender e depois treinar. O senhor já sabe. O que tava era parado. Agora só tem que praticar. No músico era muito bom, né, irmão? Então. É, então. No músico era músico bom. Era bom. Só que eu não frequentava muitas coisas do mundo, né? Eu era músico só. É. Eu gostava muito de tocar em banda. Porque banda... Banda não participa de muita... Muita... É... Muita parte do pecado, né? Banda é um pouco exenta. Agora essas músiquinhas que tem por aí pegam muito maldade, não? Te vergonha, isso é tanta coisa. É... A gente vê tudo isso aí, mas... Tudo na sua época, né? É... De repente essa molecada de hoje aí que tá fazendo essas músicas aí... Daqui 60 anos, 50 anos, quer dizer o senhor... Teja vendo algumas coisas que pra eles não são mais aceito e que eles vão relembrar do passado deles como se fosse melhor. Né? Acabou de ter uma novela agora que teve um beijo de homem com homem na novela. Quer dizer... Há 50 anos atrás, quando teve o primeiro beijo de um homem com uma mulher na TV... Ah, na época a artista falou assim... Nossa, daqui 50 anos vai ser lembrado disso daqui... Será que vai ser assim mesmo, né? Ele falou que só vai daqui 50 anos ser lembrado. E de 50 anos passa, né pai? E é isso aí. Vou colocar mais uma. Pode tocar? Eu peguei... Depois vamos parar. Meu dedo já tá... Tchau, tchau.